Então, quais são os quatro grandes pilares que a gente vem do nosso método de reabilitação para quem tem dores e lesões nos joelhos? Primeiro pilar, avaliação de movimento tridimensional. A gente faz uma avaliação de todas as articulações. Não é porque a pessoa está com dor ou lesão no joelho, que a gente vai fazer uma avaliação só do joelho. Segundo pilar, a gente vai em busca de identificar o que está sobrecarregando a articulação do joelho. Quais são os movimentos que estão com dificuldade de serem realizados, portanto, o que está sobrecarregando. Por isso que se justifica a gente fazer uma avaliação tridimensional da grande maioria dos movimentos das articulações do nosso corpo, para a gente identificar essa sobrecarga. Terceiro grande pilar, identificamos os movimentos que estão sobrecarregando o joelho, nós vamos partir para a facilitação desse movimento. Porque o termo facilitação vem o movimento está com dificuldade. O movimento X, vou pegar aqui um exemplo, o movimento de flexão do quadril está com dificuldade. A gente vai trabalhar os facilitadores desse movimento. Esse é o quarto grande pilar. É o terceiro grande pilar. E o quarto é o fortalecimento especial. Então, são esses quatro pilares que regem o nosso trabalho quando o assunto são alunos com dores e lesões. É o pianos não é treasure. Não Verfügung. Obrigado.